Oi minha velhinha, tudo bem? Oi minha velhinha, tudo bem? Oi minha velhinha, tudo bem? Parabéns pra você, meu amor, te amo muito, viu? Mesmo de longe, quero dizer que a senhora é importantíssima na minha vida É até incrível imaginar que um dia eu estive dentro de você Hoje eu sou um homem, casado, com essa maravilhosa de meu lado E por coincidência da vida, fazemos um ano também de casados hoje Mas o aniversário também tem importância grande na minha vida Te amo muito, muita saudade, muita, muita saudade de você, meu amor Te amo muito Espero que tenha gostado da cesta que eu mandei Ana Kézia, tudo bem? Eu quero lhe agradecer por todas as coisas que a senhora faz Pela bênção que a senhora era a nossa vida E que a gente não podia fazer com que o dia de hoje fosse em vão De maneira nenhuma que a gente resolveu dar mais relevância ainda pra ele Não sendo uma data importante pro Ito ou ser uma data importante pra gente Mas acima de tudo eu quero que Deus abençoe a sua vida Que a senhora realize seus sonhos e que a senhora viva com muita felicidade Com muita alegria o dia de hoje, tudo que Deus reservou na sua vida Olá, Javé A senhora vai desejar um feliz aniversário pra senhora Desejar mais muitos e muitos anos de vida Muita alegria, paz, saúde E gostaria de estar presente nesse momento especial pra senhora Mas eu sei que a senhora vai estar cercada de pessoas amadas e queridas Tanto pela senhora quanto pela família Queria dizer que a senhora é um exemplo pra mim Sempre pra ser seguido de amor, carinho, perseverança E dizer que tudo que eu faço na minha vida hoje Sonhos que eu ainda batalho pra conquistar A senhora faz parte disso tudo E tudo do que eu sou hoje, muito do que eu sou Eu devo à senhora, inclusive essa beleza aqui, né Que foi puxada da senhora, graças a Deus Mas no mais, minha velha, eu queria dizer que te amo muito Tô com saudade, embarcado, mas vai passar rápido se Deus quiser Chega logo aí em Recife pra gente sair pra comer uma besteirinha e comemorar, tá Mais uma vez feliz aniversário, minha velha Te amo, tá Oi, dona Kézia Parabéns, que a senhora esteja aproveitando bem muito o seu dia Então, o que a senhora significa pra mim? Bem, muitas e muitas coisas Mas principalmente, uma mãezona pra mim Que sempre me acolheu de braços abertos E que nem uma mãe de verdade Tá sempre disposta a fazer meus gostos e a mimar Sempre tava lá pra fazer aquela cartola top Que eu adoro Menos a galinha cabidela Mas tudo bem Eu vou dar essa colher de chá Porque eu sei que você não gosta de fazer galinha cabidela Mas assim, eu sempre tava disposta a aprender com voo as melhores receitas E é assim A senhora fez um ótimo trabalho criando os meninos A Ayrton é uma pessoa incrível E agora eu tô chegando pra família E em breve, muitos e muitos nenenzinhos Pra você animar bem muito os seus netos também Pra ficar com eles Quando eu for pro plantão E a primeira neta já é a Aria E é isso Mas assim, parabéns de verdade Amo muito a senhora Beijo Bom, minha mãe pra mim É uma pessoa espetacular, certo Uma pessoa que se tivesse a oportunidade de, sei lá, nascer outras vezes Eu queria que ela fosse minha mãe todas essas vezes, certo Né A Cidade de Zé eu tenho uma família maravilhosa E cada pessoa, né Com sua peculiaridade Né E minha mãe é isso É sinônimo de força Né Todos nós somos fortes e tal Mas acredito que ela tem esse diferencial aí, né Dentro de todas as situações que a gente passou Né Vai passar Né Sei que A gente pode encontrar força nela Né E a pessoa, assim Amorosa Rodeada de amigos Acredito que isso não é por acaso Acredito que O que leva a isso É o fato de Ela ter essa facilidade de conquistar as pessoas Né E Espalhar coisas boas, né Espalhar coisas que Fazem com que Essas outras pessoas queiram estar por perto Né Então Uma pessoa que Eu não me vejo sem Minha melhor amiga Minha fã número um Que eu sou apaixonado por ela Que é a mãe Então amiga, hoje é seu dia, né Eita Que coisa boa Olha, o dia é seu Mas o presente é nosso O presente é nosso Com quem foi Deus Que deu a você pra gente Né E eu fico muito feliz Muito grato ao Senhor Quando Saí de uma comunidade Né Da igreja que eu fazia parte Fui pra outra igreja E aí a gente Conheci pouquíssimas pessoas E aí fomos apresentados A família Espírito Santo E foi muito maravilhoso Esse momento Esse contato Mas hoje o dia é seu Então os outros do Espírito Santo Vão ter que ficar esperando Vou falar de você Você é uma amiga maravilhosa Você é uma pessoa que a gente pode contar Em todos os momentos Uma pessoa guerreira Uma pessoa que briga pelos seus amigos Que defende os seus amigos Uma pessoa que tem a palavra dura Quando é necessário Que sabe dizer mesmo Senhor, vem cá Você tá errado E também Dá uns elogios É difícil arrepender os seus amigos Mas a gente sente o quanto você ama E a sua presença Nos traz muita alegria Então às vezes aqui eu tô em casa A gente passa Às vezes alguns dias Uma semana sem ver vocês De repente a gente olha um pro outro E eu digo assim Cara, tô com saudade de Kézia Tô com saudade do pessoal Vamos lá Vamos lá que eu quero ver E a gente vai aí Só pra ver vocês Só pra ter a alegria De estar próximo Sempre o Senhor Tem nos proporcionado Momentos extremamente felizes Quando estamos próximos A você Então A nossa oração É que Deus continue te abençoando Que Deus continue cuidando Do seu coração Cuidando da sua vida A gente sabe Que você tá passando Um momento difícil É Eu passei por isso também Eu sei como é complicado E passei duplamente No mesmo ano É muito difícil Mas olha Deus é o mesmo Deus Que cuidou de você O tempo todo E vai continuar Cuidando do seu coração Cuidando da sua vida E dando forças Pra você continuar sendo Uma ser esposa Uma ser gente mãe Uma ser dona de casa Olha aí que coisa E a gente louva a Deus Louva a Deus Por sua vida E eu sou muito feliz Por chamar você Minha amiga Você é amiga Da minha família Então que Deus te abençoe Eu ia passar a noite Todinha aqui Só Fazendo elogios A você Porque hoje é o dia Dos elogios Deixa pra ser Deixa pra ser o dia Das críticas Quando a gente quer Arengar Mas assim É muito bom É muito bom Ter você Ter você fazendo parte Dessa cebola Que é a vida Você está na camada Mais próxima Do núcleo Camada mais próxima Do núcleo Ou seja Você está bem pertinho Do nosso coração Que Deus continue Pensando na tua vida Feliz aniversário Amiga Eita Gostou da surpresa Eu Fiquei a semana toda Sabe Pensando Como preparar Algo pra você E Eu disse pra Cláudia Cláudia Eu sei que vai ser Um dia muito difícil Pra ela Né Está sendo Né Meses muito difíceis Pra você E o primeiro de tudo O primeiro ano E o primeiro de todos Esses momentos importantes Sem a pessoa Que a gente ama É mais difícil ainda Então eu queria Tornar esse dia Menos dolorido E aí Falei Com os nossos amigos E Pedi pra que eles Pudessem hoje De uma forma carinhosa Falar um pouco Da sua importância Nas nossas vidas E todo mundo topou Sabe Eu falei Ontem E hoje Eu acho que hoje Foi a maioria E todo mundo topou Hoje não Ontem né Que foi domingo E todo mundo topou E É difícil É fácil E difícil Porque a gente Fica Meio que Com um não na garganta Sabe Quer chorar E fica se controlando Pra poder falar Um pouco de você E Todo mundo já disse A importância De você Nas nossas vidas Mas Você sempre Tá nos momentos Difíceis E momentos Alegres E Deus permitiu Que você Fizesse parte Das nossas vidas Assim que a gente Assim que a gente Teveu O Ivan Perguntei logo Por você E no outro Final de semana Eu encontrei você E a gente participou De um congresso E demos as primeiras risadas Juntas Juntas né E rimos Que você divide Que você divide Você ser o que você Ontem né noite e eu fiquei emocionada várias vezes com o depoimento de todos porque eu vi sinceridade, eu vi amor, eu vi amizade eu vi compaixão, eu vi eu vi tantas virtudes tantas virtudes que tem em você e que seus amigos enxergam isso em você, então glória a Deus pela sua vida que Deus continue lhe abençoando falo que sobe, que Deus continue lhe abençoando e que a graça dele esteja sobre a sua vida a gente te ama, te ama né Cláudio, te ama te ama e te ama muito, tá bom um beijo e tchau tchau e não esquece de ir lá no canal se você gostou se você gostou desse vídeo dá o seu like faça sua inscrição comenta e compartilhe com seus amigos e familiares e não esquece de ativar os sininhos pra você estar recebendo as notificações, um beijo tchau tchau liga tchau 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 Nessa lã da credibilidade, nunca sei de vida Juntos anos de vida, na vida a você Nessa lã da credibilidade, vida e felicidade Atendemos de final Casar, 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 casar Mas o meu velho voa, cadê o saco de milho, milho, milho Dois, três e para deixar você Nessa lã da credibilidade, muita felicidade, muita saúde Agradecimentos a você, muita felicidade, muita felicidade Rili, 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 Lulo, 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 Lulo Obrigado. 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 Obrigado.